Como é que é a malta adaptada? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Scooby-Doo Night of a 100 E neste segundo episódio vamos já desbloquear o nosso primeiro skill E para o fazermos é só continuarmos aqui como já tínhamos feito no episódio passado mas desta vez vamos continuar Agora é preciso ter cuidado aqui com os caranguejos e aqui não dá para assaltar nem nada por causa deste chão ser é pegajoso E agora temos de entrar aqui na porta para irmos para a parte 3 exatamente no Fear on the Pier Agora temos de apanhar aqui mais Snacks E quando chegarmos ao fim aqui desta plataforma temos ali um inimigo mas está fora de nossa coisa Aqui a gente não consegue apanhar nada sem saltar Mas agora sim cá está então o nosso primeiro upgrade a nossa primeira invention desbloqueada Exatamente como eu vos tinha dito Agora Temos de voltar para o Choque in the Dock 1 Exatamente agora é simplesmente vamos voltar mas é sempre só guardar Ok vamos voltar porque aqui não dá para fazer nada mesmo com os nossos upgrades nós não conseguimos saltar Precisamos de um outro upgrade para andar aqui neste tipo de terreno normalmente Depois mais tarde vamos ter de vir aqui apanhar aqueles coleccionáveis que ali estavam Mas não se preocupem com isso E aí depois voltamos até novamente pronto a gente vai E aí pode voltar até o tempo pronto a gente vai E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos de ter cuidado aqui com o caveman Já sabem Ok Tanto de saltar aqui Agora com as springs Já dá para fazer aqui umas coisinhas Como por exemplo isto E também Cá está E em muitos níveis que dá para fazer este tipo de coisas E é mesmo suposto Ok Nós queremos então vir aqui ao Shock on the Dog part 1 E agora Temos de saltar aqui Para este lado Exatamente para apanhar Este coisito aqui E agora temos de Esperar aqui pelo pelican E Parece que desprezo Demasiado Pro Ok Ok Obrigado Pronto Pronto E agora temos de ir aqui com o pelican Até o inicio do mapa E apanhar tudo o que ele nos deixa apanhar obviamente Pronto E agora aqui Podemos usar aqui estes barrilhos para abrir aqui em cima E agora podemos voltar para a Mr. Machine E agora E agora E agora Meus amigos vamos entrar Numa nova área Numa nova área Porque agora com as Springs O que é que a gente consegue fazer Lembrem-se lá Já tenho até eu guardar Para se lembrarem do que é que a gente pode fazer com estas Springs Podemos fazer aqui uma coisa aqui dentro até Mas mais que isso Podemos desbloquear aqui Oh Não deu nada Ah Ah Já tenho a vida cheia É que esta chave a gente pode apanhá-la E agora entrar aqui no Haunted Edgemades E agora Agora parece que temos aqui aranhas como inimigos This gate appears to open from the other side Ok Para já É só Andarmos normalmente aqui Não é? A capturar os Scooby Snacks E por aqui para abrirmos este gate Que tem ali um colecionável do Werewolf E até já estou a abrir um aqui à frente Precisamos do Helmet para então mandar aqui um Uma patada ali no coito-se Ok Temos aqui os nossos primeiros inimigos E temos isto simplesmente ignorado para já Estes aqui estavam em modo patrulha Há deles que nos seguem Ah pois Tem aqui um hidden path E não precisamos de ir até ali Ou não? Exatamente Ok E agora é só continuarmos aqui para Por este caminho A apanhar os snacks todos para já É isso Oh E desta urna vai sair um bicho Oh não Onde está um Robby? Pois ele está a vir contra nós Ok Ok Parece que os zombies vêm direto a mim Enquanto ali os lobisomens Já não tanto Já tem assim um padrão Não tanto Agora Estamos aqui na parte 3 Vamos para Baixo Não vamos ali para aquele lado Porque ainda não conseguimos fazer nada além Por causa daquele chão Não sei o que fazer aqui Ok Não sei o que dava a passar, mas... E aqui também tem um... Tem aqui um zombi. Não, não, zombi, onde é o zombi? Isto eu tenho... Olha o que é isto. Ok, é vida. Isto de estarmos aqui a jogar sem o helmet, que é o nosso ataque, é um pouco seco na minha opinião. Bem, agora temos que jogar aqui com o groundskeeper. Hello Scooby-Doo! Here are two of the Professor Invengers, the Slippers and Lampshade. You can use the Slippers to sneak quietly past monsters by holding the R2 button while walking. You can use the Lampshade to hide from monsters by holding the R2 button while standing still. Use your new Lampshade and Slippers to avoid the Zombies hiding in that turn. Pronto, basicamente agora podemos passar aqui para os inimigos sem eles darem conta de nós. Oh, eu tenho aqui outra passagem, mas não é para irmos por aqui. Agora temos aqui outro inimigo. É basicamente só uma planta com mau hálito. Se formos rápido dá para passar logo inicialmente por elas. Não sei como é que não levei Damm. Ah, desta vez levei. É que é difícil desviarmos e encontrarmos aqui com os necks. en Mas fio anjmento nessa rua que temos muitas maneiras de recuperar nossa vida. e podemos passar agora para a parte 3 do On Edge in the Edge. Agora temos de tentar ignorar este Scarecrow. Isso não é fácil. Ele está aqui mais um Scarecrow. Agora temos de continuar para a direita e ignorar este caminho aqui para cima. Como é suposto passar aqui por este gajo eu não faço a mínima ideia. Ah ok já percebi. E podemos continuar agora para a parte 4. Esta parte aqui é um bocado... Vamos a isso. É um bocado chatinho esta parte. Estou já a avisar. Mas é só chatinho no sentido de colecionarmos tudo. Vamos a isso. Então temos de andar aqui em baixo e ao mesmo tempo em cima do Scarecrow. E ao mesmo tempo apanharmos tudo o que está aqui nestas plataformas. E ao mesmo tempo em cima do Scarecrow. 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 de chegarmos ao morrer do que quando lá chegarmos. de voltarmos a começar. Porque não temos aqui nenhum portal, aqui perto. Ok, ficou ali uma no planta. E já conseguem adivinhar que aqui o Shaggy vai aparecer sempre em vários momentos da história para este tipo de desafios. Mais dinâmicos E acho isso bastante engraçado E muito bem feito Na minha opinião Ok, a ver se apanhamos esta snack Ok Nice Eu acho que não tem aqui mais nada A cena aqui do fogo São tipo gárgulas Estão bastante falsas Este é o pior E ficou para trás, claro Ok, conseguimos Nice Aquilo é o pior, é impossível não levar dano Contra aquele Skarshow Aqui, podemos estar em cima das estátuas Ou não Mas é Oh não Come on Está a estar agora Longe Não chega ali Ok, cá estamos nós Já deu para perceber que aqui a dificuldade deste jogo Não é Simplesmente fazer aqui os desafios Que muitas vezes não tem nada de mais Posso ser o primeiro a admitir Mas A coleção aqui Dos colecionáveis todos É que se torna Muito Mais difícil E mesmo assim não se torna difícil Só se torna um bocadinho mais chato Aqui como eu estava a tentar exemplificar Dá para estar aqui em cima das gárgulas E evitar O dano e a captura E a captura Ok E terminamos então o desafio aqui Ok E agora temos a ativar aqui o Arp Gate Mas Não entrarem lá nenhum E como podem ver Ainda nos falta bastante Coisas aqui no On Edge Faltam 2 Monster Tokens E ainda falta quase 100 Scooby Snacks Ok Parece que não há para falar Mas vamos entrar aqui Exatamente agora Para chegar e voltar para o inicio Então a gente vai necessitar novamente E agora podemos continuar Para uma nova zona Para um novo nível E para isso temos de ir a desbloquear Aqui com Scooby Snacks Nem temos a opção de ver Com dois Scooby Snacks São antes de comprar Mas whatever E aqui a próxima parte Que a gente vai enfrentar É It's a Main Greenhouse E aí E aí Vamos aproveitar para gravar Sempre que mostra para gravar Por mim está tranquilo Ok Temos aqui este Scooby Snack É preciso ter cuidado aqui Está aqui uma urna Nós não temos como Fazer nada contra isso Aqui também Normalmente É possível matar estas caixas Ou destruir estas caixas Mas para já Ainda não temos esta opção Ah Aqui temos uma bruxinha Né? É sim senhora Ah Não é só uma sanduíche Que a gente não precisava para nada A sério? Péssimo Da minha parte E cá estamos nós aqui em cima Agora Temos de ter cuidado aqui com estas flechas Nós já podemos ver que elas são Andam devagarinho Certo Certo Romy Certo 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 Temos aqui aqui mais umas coisas para destruir Mas... Ainda não conseguimos Agora temos de apanhar este Scooby Snack E aquilo não era para nós fazermos esta cena que eu me peguei e não era para a gente fazer para a gente poloistar Com o PS do Scooby conseguimos ativar esta chain e puxá-la para baixo e ativou então aqui estas coisinhas. Aqui temos de vir para aqui para este lado e depois... Ok isto está a andar para cima e para baixo. E eu errei as duas vezes. Ok e conseguimos passar. Levamos um bocadinho de dano mas acontece. Bem estas plantas também não há mais espaço e ficou ali um Scooby snack não ficou? 1, 2, 3, 4. Estamos quase a morrer. Vamos macete a ter cuidado. E para continuar. Não vamos conseguir apanhar aqueles snacks mais em cima. O Scooby snack é o Scooby. Há uma coisa que eu menos gosto neste jogo. Posso já dizer. São os risos de trás. Nunca gostei disso em nenhum show e muito menos agora no jogo. Eu queria aquele cake. É bem mais difícil matar os monceiros do que os que estão no chão. Os inimigos que estão no chão. Olha. Ai ai ai. Vamos fazer aqui grandes parkour às vezes para apanhar alguns. Pronto. Ai o zombie. Olhos. Não. Morremos. Mas apanhamos tudo. Alguém direto. E começamos aqui atrás infelizmente. Este jogo também às vezes é um bocado chatinho no que toca aos checkpoints. Ah. Que mal. Depois é isto que começa a acontecer. Morro a primeira vez. Depois o segundo eu vou mais rápido e morro mais rápido. Também. Depois o terceiro ainda mais rápido eu vou. E pronto. Já sabem quando é. Quando uma pessoa perde a calma começa a morrer muito mais. Ok, obrigado pelo bolito. É só ter aqui um bocadinho de paciência. Ai, eu vou falar a impaciência. Ah não, vai partir. Ok, temos aqui mais um Warp Gate. Ok, podemos ativá-lo, mas não usá-lo novamente. Ficou aqui algo mais para trás. Porque a gente ainda não conseguia partir aquelas caixas e tinha Scooby Snacks lá dentro. E agora vamos ainda mais continuar. E vamos para o próximo que é o Shields and Spills on Haunted Hill. O meu favorito é mesmo os nomes aqui de tudo. E as punts que estão sempre a fazer. Claro que o gameplay também gosta. É um Warp Gate. É um Warp Gate. É um Warp Gate. Maravilhoso. Perdoe! Eu não devia ter vindo aqui porque não dá para fazer nada por causa do zombie que tenho de o matar. Ai eu odeio estas partes aqui das árvores porque as árvores tem uma área de efeito de weatherground ou seja mesmo que eu acho que esteja longe delas nem sempre é o caso e elas acertam. Mas olha correu bastante bem e temos aqui neste nível podemos ver a quantidade de cenas que fica mesmo para fazer. A sop box vai replanir suas sop bubbles quando encontrar esta avenção. Está a falar disto aqui em cima. E se olharmos ali para trás onde está o zombie dá para subir para cima das árvores e muito mais mas obviamente nós não temos acesso a nada destas coisas. Mas é isso que eu falo que neste jogo uma pessoa tem de se habituar mesmo muito a deixar coisas para trás. Não sei onde é que acabei de levar Dan agora neste momento. Mas pronto. Ok isto aqui acho que é só o decorativo. Vamos agora para a parte 2 então. Pois este no inicio do jogo é muito isto é muito de simplesmente apanhar os máximos de snacks que a gente conseguir e ir a um objectivo muito específico. Oh! Isto éック de jogos 8. Está geography algum lugar para baixo e rádio. Ok... Como esticheyle rádio? Sim. Para que o torna? Ají. Cansa e de destiny. Tá diagonal cuzão se basta weren now right now. Muitos baixos devem se perdão nunca vêm Windows pra evitar preныso e Clinic? Ok! Como está Lá 2013 emightam eu wallicas. O gene deабатываем eu se desistiu. Essa passaremos tanto por volta de aqui. Penso de layout é maravilhoso ou para esclague çalışaário não é. Já agora? Vou em qual parte? Não diz? It's the main greenhouse Não, está no shield spills Hello? Não está aqui... Está aqui em baixo, ok Ah, já percebi, a gente começou daqui Exatamente Ok Ok, nós vamos acho que na parte 2, não é? Não sei, já nem sei É que eu estou agora a olhar para a mapa e já nem sei na cama Vamos lá para ir para o guia Deve aparecer aqui alguma coisa Estava bem que era... Que os snacks estavam onde já pedi para fazer o suicídio Ok Ok, agora é que vamos para a parte 3 Vamos só fazer isto para terminarmos o nosso episódio Por ali Por ali é o useless irmos Para já Para onde tem aquela bruxa O nosso objetivo É aqui em frente E ali era mesmo uma cena e eu acho que agora não apanhei tudo Pois não Porque ali era a mesma cena com o morcego A gente tinha mesmo... Olha, boa Dá para saltar não é mesmo? Nice Mas era suposto que usarmos o morcego para saltarmos um bocadinho mais alto A sério? A sério? Ok, mais uma grande dica aqui para este jogo Costuma ser bastante comum já por exemplo para... Ui, será que esta é a pedra bem ataca? Ok Não estão a ver pedras Mas já no Tese por exemplo e no Jack Indector Sempre que se salta nestes jogos platforming Sempre que se salta fiquem atentos à sombra do Scooby Onde está a sombra é onde a gente vai cair a 100% sem folhar Ok, e este aqui vai ser uma invenção muito importante que a gente vai apanhar Ok, isto está bloqueado, precisamos do Helmet E ali está Para mim a melhor invenção do jogo, a mais útil, a mais de tudo É o Helmet É a minha favorita, é o que abre o jogo muito mais Porque agora nós podemos matar os inimigos todos Vamos agora voltar para baixo Ah, mas as vezes também não é muito boa É preciso ter cuidado Quando vocês falham a primeira vez não tentem andar atrás do inimigo Porque se não isto acontece, o que aconteceu Tem de ser mesmo logo à primeira Se não vocês não conseguirem ir à primeira vão levar a danse Se depois andarem a fazer curvinhas e tal Ok E agora é para ir por aqui Isto vai nos devolver então à parte 1 do On Edge O que vai dar aqui Vai dar aqui Então há uma porta que só abrir por este lado E estamos agora Na Mystery Machine mais uma vez Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio Conseguimos as Springs E o Helmet Já estamos agora O jogo abriu-se bem mais agora Não, o jogo em si já estava aberto Mas agora as habilidades do Scooby Dão para fazer mais que o dobro do que a gente conseguia fazer Agora conseguimos apanhar muitas coisas por causa das Springs E agora estamos muito mais à vontade para explorar por causa do Helmet Porque podemos eliminar os nossos inimigos Eu de facto queria grudar mas acho que não foi isso que aconteceu Ok Bem pessoal, de qualquer maneira espero que vocês tenham gostado deste episódio E por meio de tudo Até logo!